Tá, Tiago, já dá. Fogão, a lenha, a lareira já tá aberta a temporada. É isso, Simone. Isso aí, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia no Bom Dia Rio Grande. Obrigada pela sua... Tá, Tiago, já dá. Fogão, a lenha, a lareira já tá aberta a temporada. É isso, Simone. Isso aí, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia no Bom Dia Rio Grande. Obrigada pela sua... Tá, Tiago, já dá. Fogão, a lenha, a lareira já tá aberta a temporada. É isso, Simone. Isso aí, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia no Bom Dia Rio Grande.